E aí turma dos mistérios, tudo bem com vocês? No vídeo anterior nós falamos sobre os exorcistas e no vídeo de hoje iremos continuar essa história. Hoje nós vamos falar sobre 4 formas de possessões demoníacas ou espirituais. Querem saber mais sobre o assunto? Então venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mistérium TV. Episódio de hoje, 4 formas de possessões demoníacas e espirituais. Antes de começar o vídeo, eu queria dizer que o mês de dezembro será um mês especial. Será o mês da criptozoologia. E vocês verão aqui no canal vídeos como vampiro, lobisomem, chupacabra e muito mais. Então fiquem ligados aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Voltando ao assunto, existem 4 formas de possessões. E juntamente com cada forma, eu vou contar os métodos que os exorcistas utilizam para purificar e libertar as vítimas dos espíritos malignos. Então venham comigo. Primeiro, encosto. O espírito fica próximo à pessoa, mas a influência ainda é pequena. Geralmente, estes espíritos são pessoas que desencarnaram e pertencem à família do possuído. Neste caso, é recomendado banho de água e sal ou orações como o Pai Nosso. Segundo, espírito opressivo. Esses espíritos têm a capacidade de vampirizar, ou seja, sugar a energia do indivíduo. Os efeitos são sentidos como dor, cansaço ou vontade de chorar, que podem cessar de um momento para outro. Para libertar essas pessoas, os exorcistas usam um saquinho vermelho com uma oração dentro, que a vítima deve carregar com ela a todo instante. Também são banhadas com água e sal para purificar-se. A leitura do Salmo é o mais indicado contra esse tipo de espírito. Lembrando que esses espíritos podem ou não ser demônios. Terceiro, espírito obsessivo. O espírito ou demônio consegue ficar de maneira tão dominante no corpo astral do indivíduo, que pode até mesmo mudar o modo de falar e fazer coisas que normalmente não faria no dia a dia. Chega até mesmo não reconhecer parentes e pessoas próximas do seu convívio. Realmente um espírito assustador. Quarto, espírito possessivo. Nesse caso, o espírito ou demônio toma o corpo da pessoa, fazendo com que ocorram até mesmo fenômenos de poltergeist, que são conjuntos de fenômenos produzidos espontaneamente, que consistem em ruídos e deslocamento de objetos, podendo ter duração indeterminada. O processo pode ser demorado, chegando a durar uma semana, meses ou anos. Tanto os espíritos obsessivos e os possessivos devem ser tratados imediatamente, pois esses espíritos podem levar à morte do possuído. E são nesses dois casos que os rituais de exorcismos mais fortes e poderosos precisam ser realizados. Turma, não estou aqui dizendo que acredito ou não no assunto, mas eu trouxe o tema para o canal como forma de compartilhar todo o conhecimento que adquiri sobre o assunto, sem contar a quantidade enorme de mensagens que recebi para falar sobre os exorcistas. Espero muito que tenham gostado dos vídeos, e não se esqueça de deixar suas opiniões, críticas e sugestões de próximos vídeos aqui embaixo nos comentários. E de curtirem a nossa página no Facebook, e caso queiram bater um papo comigo, me adicionem em meu perfil pessoal. Os links estão na descrição do vídeo. Para mais vídeos de notícias, mistérios e curiosidades, inscreva-se aqui no canal. Curta e compartilhe o vídeo. Grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Mistérium TV.